O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 15 de março. Final de semana terá temperaturas extremas no estado. Animais silvestres são resgatados em Vargem Grande, na zona oeste do rio. Um passeio pelo Museu do Samba na Mangueira. E dicas para o seu final de semana na nossa agenda cultural. O Bom Dia Alerj está começando agora. Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira. O logista Tiago Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia, que vai nos contar. Nós temos uma previsão de uma onda de calor atuando na cidade, a partir desta sexta-feira, com máximas variando entre 36 a 37 graus. Porém, a partir do sábado e ao longo do domingo, as temperaturas máximas se elevam gradativamente, chegando até os 39 ou até mesmo aos 40 graus no domingo, dia 17 de março. Para o início da semana que vem, existe uma tendência da continuação, ou seja, essa persistência dessa onda de calor na cidade. Então, tanto na segunda, na terça e também na quarta-feira, o calor vai continuar com as máximas variando entre 37 a 39 graus ou até mesmo 40 para a próxima quarta-feira, dia 20 de março de 2024. A Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente resgataram mais de 40 animais silvestres e vargem grande na zona oeste do Rio. A ação recuperou araras, tucanos, pavão, macacos-pregos e outras aves. O dono do sítio onde estavam os animais foi detido e autuado por crimes ambientais. O secretário Bernardo Rossi enalteceu o trabalho que contou com a parceria das Polícias Civil, Militar e Ambiental. Esse trabalho tem sido feito há algumas semanas com inteligência, através da nossa Superintendência de Inteligência, da CEAS, com drones, com toda a nossa equipe de inteligência, onde nós pegamos aqui cerca de 30 a 40 animais silvestres presos. O dono apresentou uma documentação que nós já analisamos, uma documentação falsa. É importante mostrar que isso é crime, comercializar, prender e capturar animais silvestres é crime e da prisão. Os animais resgatados passarão por avaliações e pelos cuidados veterinários necessários para que tenham condições de retornar à natureza com a saúde restabelecida. Denúncias de crimes ambientais podem ser feitas ao Linha Verde, por meio dos telefones 0300 253 1177 para quem liga do interior ou 2253 1177 para ligações da capital. Está de cara nova uma das áreas para exercícios ao ar livre mais usadas da Zona Norte. A ciclovia do entorno do Maracanã acabou de ser revitalizada, para a alegria dos ciclistas e de quem utiliza o local também para caminhar e correr. A pista compartilhada começou a ser renovada no fim de janeiro, numa parceria da Secretaria Municipal de Conservação com a Subprefeitura da Grande Tijuca. A recuperação dos 335 metros lineares de piso rígido de alta resistência empregou mais de 600 toneladas de asfalto e mais de 600 quilos de argamassa no seu recapiamento. A reforma da ciclovia foi um pedido dos moradores não só da Tijuca e Maracanã, mas de bairros próximos como Andaraí e Vila Isabel, que usam muito espaço tanto para o lazer quanto para a prática de atividades físicas. Filipe Quintães, subprefeito da Grande Tijuca, mostra o resultado dessa obra. A gente está aqui no Estádio Mário Filho, aqui no Maracanã, para mostrar para vocês essa pista. Aqui é um dos maiores pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, estava precisando bastante. É usado por moradores aqui o dia inteiro. Então, a gente, através da Secretaria de Conservação, fez primeiro a fresagem inteira aqui da pista, depois asfaltou ela inteira, ela está bem lisinha mesmo, depois fez essa pintura com as sinalizações, para ela ficar perfeita e bem bonita. Então, ela está sendo muito usada, muito elogiada, os moradores aqui da Grande Tijuca, região do Maracanã. E hoje é dia do consumidor. E para falar da data, nós convidamos o advogado da Comissão de Defesa do Consumidor aqui da LERJ, Jefferson Queiroz, que vai dar algumas dicas para problemas que todos nós já passamos. Bom dia, PV! Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV LERJ. E no meio de tantas ofertas, tantas promoções e preço baixo, a gente tem que ficar muito atento para não cair nos golpes da internet, né? E hoje a gente conversa com o advogado da Defesa do Consumidor aqui da LERJ, Jefferson Queiroz, que vai falar para a gente um pouquinho sobre isso, como se precaver, como se prevenir desses golpes. Bom dia, doutor. Quais são as principais demandas que a Comissão de Defesa do Consumidor aqui da LERJ recebe em relação a isso? Olha, no último ano nós recebemos reclamações basicamente relacionadas ao setor de telecomunicações, então empresas de telefonia, TV por assinatura, internet. Segundo lugar, o setor financeiro, então os bancos e as demais instituições financeiras. E em terceiro lugar, por incrível que pareça, setor de água e energia elétrica, né? Doutor, as compras realizadas pela internet, elas têm o mesmo direito, o consumidor tem o mesmo direito de uma loja física? Não. A principal diferença, na verdade, se trata do direito do arrependimento. Então os consumidores que efetuaram a compra fora do estabelecimento comercial, eles possuem o prazo de sete dias para solicitar o cancelamento daquela mercadoria, independente do motivo. E é muito importante que se saiba que o consumidor não é obrigado a pagar o frete na hora de devolver essa mercadoria para o fornecedor. Então eu acredito que essa seja a principal diferença. Nós vimos recentemente um caso que gerou bastante repercussão, que foi o de um entregador jogando a televisão por cima de um muro e acabou quebrando a televisão. O que fazer nesses casos quando uma mercadoria chega com defeito? Olha, o fornecedor é responsável pelos atos dos seus prepostos. Então, ainda que a entrega tenha sido realizada por meio de uma empresa terceirizada, o fornecedor é responsável pela atitude dessa empresa. Então todos que estão na cadeia de consumo vão ser responsabilizados. Então o consumidor pode entrar em contato direto com o fornecedor, solicitar a troca da mercadoria. É importante que o consumidor, no momento em que ele recebe a mercadoria, ele verifique se essa mercadoria está em condições de uso. Então não deixar para verificar só no momento em que for instalar, por exemplo, o produto. Enfim, ele tem que ter essa consciência também de que ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor caso ele tenha algum problema em relação à troca desses produtos. Falando em procurar, como procura a Comissão de Defesa do Consumidor da LERJ? Alguém que precisa de atendimento? Nós temos diversos canais de atendimento. O consumidor pode se dirigir aqui à sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, localizada na Rua da Ajuda, número 5, sala 201. Nós temos também nosso canal por meio do atendimento 0800, então 0800 282 7060. A comissão também dispõe do WhatsApp, que é o telefone 21 99 854 7060. E também se o consumidor ingressar no site da LERJ, ele pode observar que tem uma aba lá que direciona para a comissão. Obrigado pela participação, doutor. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. Daqui a pouco você volta com a gente. E essa semana, os municípios de Rio das Flores, Carapebus e Conceição de Macabu estão fazendo aniversário e tem uma programação cheia de atrações e shows gratuitos. E no Rio de Janeiro, o público infantil confere o espetáculo Luiz Inazinha, Luiz Gonzaga para Crianças. Tudo isso e muito mais você assiste agora na nossa Agenda Cultural. Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV LERJ. Abrimos essa edição com a programação na cidade de Carapebus, que está celebrando 29 anos de emancipação. No dia 15, sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, acontece o tradicional bolo de 29 metros. Em seguida, Change de Pilares chega cantando muito samba e grande sucesso. A programação continua nos dias 16 e 17. Confira a agenda completa no Instagram da Prefeitura. O município de Rio das Flores também está em festa e comemora 134 anos. Nos dias 16 e 17, a programação conta com diversas atividades recreativas, show dos cantores Joguinhos, Jorge Guilherme, os 220 e muito mais. E veja a programação completa no Instagram da Prefeitura de Rio das Flores. E tem mais município fazendo aniversário. Conceição de Macabu está completando 72 anos. E para comemorar, a Prefeitura preparou uma agenda especial com shows de pagode, música sertaneja e gospel. O evento acontece na Praça Doutor José Bonifácio Sassara, no centro, de 14 a 16 de março. A programação completa você encontra no Instagram da Prefeitura. O espetáculo Macacos está em cartaz do Teatro Riachuelo. A peça estrelada pelo ator Cleiton Nascimento recrata a escrituração do racismo e do apagamento das memórias e ancestralidades negras no país. A temporada vai até o dia 24 de março, sempre sextas e sábados, às 8 horas da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Neste episódio da peça, recontar a história do Brasil através do olhar de um homem preto. A Omikiarati é a atração do Teatro Gonzaguinha com seu show Solo Bem Acompanhado. Uma apresentação em que a música serve como fio condutor para a poesia e a dança. O show é neste sábado, dia 16 de março, a partir das 7 horas da noite. A entrada é gratuita. O escritor Anderson Rocha convida o público para o lançamento do seu livro Coralino Não Sabe Pular. O livro infantil conta a história do sapo coralino e sua relação com os outros sapinhos de sua região. A obra é um convite ao afeto, a aceitação e ao acolhimento. O lançamento desse livro vai ocorrer dia 16 de março, sábado, no Campo de São Bento, a partir das 11 horas. O musical Luiz Inazinha, Luiz Gonzaga para Crianças, volta ao cartaz em Teatro na Barra da Tijuca. A peça apresenta uma fábula baseada na vida do rei do baião e também celebra os 10 anos do projeto Teacral, Grandes Músicos para Crianças. O espetáculo escraia no dia 16 de março e segue até o dia 31, aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. E vamos voltar ao vivo com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o diretor da Central Estadual de Transplantes. PV, o número de transplantes vem crescendo e no ano passado bateu um recorde histórico. É isso mesmo, Vicente. No ano passado, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram 1.488 transplantes realizados entre órgãos sólidos como pulmão, coração, rim e também córneas, um número que cresceu 9% em relação a 2022. Nós vamos conversar agora com o diretor da Central Estadual de Transplantes, Alexandre Calduro. Alexandre, ao que se deve esse aumento do número de transplantes no estado do Rio de Janeiro? Oi, Paulo. Esse aumento se deve principalmente às ações da Secretaria Estadual de Saúde em montar as comissões intrahospitalares de doação de órgãos e tecidos nos hospitais. Essas comissões devem ser feitas por equipes dedicadas e devidamente capacitadas. Então, a Secretaria e a Central Estadual de Transplantes vêm investindo para que essas equipes façam apenas o trabalho de doação de órgãos, que envolve desde a busca ativa de doadores, mas principalmente o acolhimento das famílias. Quando a gente tem famílias bem acolhidas, a gente geralmente tem um sim à doação. Só para fortalecer os seus dados, o Rio de Janeiro agora, em 2023, teve a segunda melhor taxa de negativa de órgãos. Ou seja, nós somos o segundo estado que menos diz não para a doação de órgãos, com apenas 31% das famílias dizendo não à doação. E o que é preciso fazer para ser um doador de órgão? Gente, o mais importante, a nossa lei, a doação, ela é consentida. Isso significa que um familiar de primeiro até segundo grau na linha vertical ou horizontal pode autorizar a doação de órgãos. Portanto, quem deseja doar tem que falar para o seu familiar, olha, eu sou um doador de órgãos, se algo acontecer comigo, por favor, doe meus órgãos, porque certamente vai estar ajudando muitas pessoas. E a importância de realizar essas campanhas de conscientização sobre a doação de órgãos também, que salva mais de uma vida até, né? Como é que funciona isso? Sim, um doador de órgãos, ele ajuda até oito pessoas que precisam de transplantes de órgãos sólidos, né? Órgãos sólidos, a gente fala coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas, mas também você tem tecidos, você pode doar sua pele, sua córnea, tendões, músculo. Então, a gente pode ajudar muitas pessoas, são um grande número de pessoas. E o transplante, ele é o melhor tratamento para aqueles que sofrem de doenças terminais, com risco de vida e com grave prejuízo à sua qualidade de vida. Então, o ato de doar órgãos é um ato extremamente de amor, onde você vai estar ajudando o outro, apenas com um grande presente da gratidão das pessoas por ter sido ajudado. Alexandre, existe algum tipo de doença também que impede a doação de órgãos? De uma maneira, algumas doenças infecciosas, tá? Que são contraindicação, mas, de uma forma geral, são poucas as contraindicações para a doação de órgãos. Obrigado pela participação, Alexandre. Fica aqui, reforçando mais uma vez a importância dessa campanha de doação de órgãos também. Voltamos com você, Vicente. É isso aí, Peve. É muito importante participar. Um bom dia para você. E mais uma dica para o Mês da Mulher. Uma visita ao Museu do Samba, ali na Mangueira, na Zona Norte do Rio. A Ananda Batista e a Amanda Rosa prepararam um vídeo especial para mostrar um pouco da exposição à Força Feminina no Samba. A curadoria é de Nilcemar Nogueira. Vamos lá hoje conhecer a exposição da Força Feminina. No Samba, assim como em muitas comunidades africanas, desde a antiguidade, a mulher é a figura central. É a forte presença da Zia Bairro, divindades e rainhas guerreiras. O Samba Carioca nasceu, cresceu e vive fortemente influenciado por personagens femininas, sábias, militantes e provedoras, representadas pelas quituteiras, pelas lavadeiras, compositoras, partideiras, cantoras e mulheres que atuam na preservação e celebração na nossa memória histórica ancestral. A exposição A Força Feminina do Samba celebra o ganho de matriarcado do samba, cuja rede feminina sustentou famílias e a manutenção de saberes e tradições. A Xé Tia Ciata, Tia Fé, Tia Amélia, Persiliana, Veridiana, Maria Moura, Tia Nilda, Tia Vicentina, Tia Doca, Tia Surica, Tia Gessi, Dona Zica, Dona Regina, Nilce Mar, Dona Neuma, Nilce Fran, Selma Candeia, Vera de Jesus, a lista de nomes que figuram entre as estrelas da primeira grandeza do samba infinita. Cada uma tem sua peculiaridade, mas há aquelas personagens inspiradoras que ultrapassam o limite das alas, sobrepõem-se às características dos enredos, estão acima do bem e do mal, intrínsecas, insubstituíveis, estão na comissão de frentes, no carro a abrir alas, na diretoria, São destaques, companheiras de bambas, porta-bandeiras, passistas, intérpretes e, às vezes, isso tudo e mais alguma coisa. Preservam a memória, pintam e bordam, inventam coreografias, trazendo originalidade ao que já é patrimônio. Obreiras do samba deram suor, lágrimas e sorrisos pela escola de samba, sem cobrar nada em troca e merecem reconhecimento por serem referência para as futuras gerações. Companheira, mãe, esposa, fêmea, concubina, no figurado, sexo frágil, intuição. Ajeitando a saia, escrevendo versos, arrastando as sandálias, lavando roupa, sustentando a casa, quebrando preconceitos, erguendo o estandarte. No samba, a força que marca o passo cadencia o compasso. A mulher fez o abrir alas, requebrou no terreiro e virou destaque. No sapatinho, no miudinho, sem perder a graça. Grandes personalidades da Mangueira. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje.rj.gov.br. A gente se encontra na segunda, às 9 horas. Um ótimo fim de semana para você. A gente se encontra na segunda, às 9 horas.